Vai rola! Vai rola! Vai rola! Vai! Vai rola! Vai rola! Vai rola! Não, não, não. Ou, guincho não tá. Guincho, guincho. Guincho não tá. Contrário, contrário. Você só quer? Vai. Ó. Abriu, você não botou o tempo que o dia abriu, trocou uma engrenagem lá atrás, sabe? Calma. Parou, solta a cabo. Solta, solta. Solta, solta. Motorista, motorista. Motorista. Ô, tem que parar. Parou. Parou, parou. Parou. E aí Paralheia, Paralheia. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, caralho! Olha a roda pra fora, cacete! O que é chato? Oi! É, você viu? Vem pra botar na boca dele Vem se decorar Volta, volta! Vai, separa! Aí! Vem mais! Vem aqui! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Aí! Assim! Vai lá! Vai lá! Aí! Vai lá agora, só um pouquinho, aí! Vem! Vai lá agora! Vai aí! Pra cá, bora! Bora bem devagarzinho! Deixa a traseira descer! Vai aí! Vai lá agora! Bom, o palinho injetado muda tudo, né? Então, papazinho, acho que ele vem, viu? Ah, tá no bicho, vai, vai Oi! Caralho! Vai, cara! Vai, vem! Vai, vem! Vai, caralho! Tá muito cagado aí, filha da puta! Joga aqui, vem milhão, caralho! Milhão? O avião é baixo! Volta mais, volta mais! Arrede, arrede, arrede! A roda-vista tá travada! Volta mais! Aí a roda-vista tá travada! Vai mais, vai mais! Aí vai cair dentro! Aí! Aí vai o que aí tem! Ele não tá dentro! O que é que tá na outra mão? Vai, cara! Vai, cara! Tá ali, ó! Cadê? 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 Não, mas não é fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.